E estamos de volta agora para destacar os resultados do nosso esporte. Começamos com o atletismo. Acadêmicos da FURB são destaque nos Jogos Universitários realizados em Florianópolis. Foram quatro medalhas de ouro no arremesso do peso feminino com Amanda Mera Scherer, nos 200 metros rasos com Gabriele Aline e na marcha atlética com Nair da Rosa vencendo os 5 km feminino e Matheus Gabriel os 10 km masculino. Na classificação final, a FURB ficou em terceiro lugar no feminino e quarto lugar no masculino. O ciclismo de Blumenau pedalou forte na segunda etapa do desafio Vale Europeu das Estações. Destaque para a ciclista Ana Luisa Panini, campeã na categoria Elite Feminino. No masculino, Marcelo Moser, o piguim, foi vice-campeão da categoria Elite. A prova disputada em Benedito Novo teve percurso de 74 km. As quadras de vôlei de praia do Parque Ramiro Hidger estão recebendo melhorias. Os postes de sustentação das redes estão sendo trocados. E o marchador no Assis Ememann foi o campeão da 34ª edição do Festival Professor Ivo da Silva de Marcha Atlética, disputada no Parque Ramiro Hidger. Ele venceu a prova dos 10 km federados. No feminino, a vitória foi de Fabiana Antunes da Silva. E o curso de Educação Física da FURB realizou a 5ª Mostra Pedagógica do Esporte. O tema deste ano foi a relação da Educação Física com a saúde, seja na promoção ou prevenção, até a reabilitação. Houve uma palestra sobre o assunto e ainda atrações artísticas e culturais. O evento é realizado pelos alunos da 5ª fase do curso Educação Física, com supervisão do professor Rui Dornelis. Falando do professor Rui Dornelis, na reportagem eu falei que a FURB conquistou 4 medalhas de ouro nos Jogos Universitais, mas na verdade foram 5, esquecemos do Vinícius. Isso, Vinícius. Ele venceu a qual prova? 3 mil obstáculos. 3 mil obstáculos. Pois é. Professor, a FURB TV está aí com uma grade de programação, né? Está toda aí. Mas até o final do ano nós temos um outro grande desafio, que é a digitalização da TV, porque o sinal analógico em dezembro está sendo retirado do ar. Como é que está esse processo? A FURB vai conseguir digitalizar também a sua televisão? Apesar de um ano difícil econômico para o país e também para a nossa universidade, já temos já um projeto aprovado pelo próprio pessoal da FURB TV, encaminhado à reitoria. Em breve nós vamos encaminhar para um processo de licitação. Acreditamos que até o final do ano a gente consiga colocar o nosso sinal digital no ar. Bom, nós estávamos falando das modalidades que a FURB apoia no esporte de Blumenau, mas também tem outra modalidade que é muito importante, que vem ganhando grande projeção, não só aqui em Blumenau, mas no estado de Santa Catarina e no Brasil, que é o para-desporto. E a FURB também tem apoiado bastante nesse sentido. Nós temos aí atletas campeões, inclusive. Como é que está repercutindo dentro da universidade também esse apoio ao para-desporto? Uma das características da FURB é o seu compromisso com a inclusão. Tirando a questão do para-desporto, nós temos quase 80 estudantes na universidade com algum tipo de deficiência, principalmente na questão visual, na questão auditiva. Mas também temos estudantes com problemas de ordem física, deficiência física, e todos eles, a universidade os recebe. Muitos já se formaram ou estão cursando cursos de graduação e até mesmo na ITEV. Foi com satisfação que nós recebemos por parte também do Poder Público Municipal esse pedido de uma parceria do para-desporto. Para nós, esses atletas que também estudam aqui nessa mesma óptica, além de serem um grande exemplo de superação, também reforça esse nosso aspecto da inclusão pela educação, pelo esporte, de pessoas que têm algum grau de limitação ou física ou intelectual na nossa instituição. De que forma a FURB escolhe, seleciona essas modalidades? Geralmente, essas demandas, elas vêm dos próprios clubes ou das próprias associações. No caso do para-desporto, vem do para-desporto organizado em nível de município. Mas a FURB faz algum estudo, vou apoiar o vôlei, vou apoiar o basquete, ou uma modalidade onde o menino vai disputar lá uma modalidade individual, no caso. No caso agora da ginástica, existe um critério para escolher, vamos apostar nessa porque essa é interessante para a universidade, ou porque essa nos dá um retorno, é importante para a inclusão social? Na questão da modalidade esportiva, não, essa demanda sempre parte da Fundação Municipal do Esporte, junto com os clubes. A universidade, ela não elege prioridades dentro da comissão gestora esportiva, ou dentro da educação física, ou da própria reitoria. Nós recebemos as demandas que vêm de fora. Reitor, nós estamos aqui falando sobre a importância de se investir no esporte, até como inclusão social, de promover a educação, a saúde, por intermédio do esporte já desde cedo, o adolescente, a criança, o adolescente, e depois o adulto, o atleta. E na última semana o governo federal enviou aí uma emenda, uma medida provisória, na verdade, para o Congresso Nacional, justamente para remanejar alguns recursos que são do esporte, mas que estão para ser colocados em outras áreas, como no caso da segurança, a saúde, enfim. Como é que o senhor, como reitor, uma universidade que investe tanto no esporte, analisa essa situação? Na verdade, foram cortes, né, Cláudio? É, está ainda em votação. É, mas... Bom, um grande equívoco, um erro enorme, na verdade, a retirada desses recursos é dirigido para a segurança pública. E há de se entender que a questão da segurança ou da insegurança pública ou violência, no nosso país, tem inúmeras razões. Entre elas, a questão da falta de um apoio maior do poder público ao esporte, à cultura, enfim, à educação. Então, isso tem que ser revisto, é um retrocesso. Os valores destinados das loterias, que é o objetivo desse PL, desse anteprojeto, tem que ficar tradicionalmente com o esporte. O esporte, como a gente já comentou aqui, ele precisa de muito apoio. A base, a base mesmo do esporte, além do governo, são as escolas, são as universidades. E isso tem que ser obedecido, para que a gente possa ter mais crianças envolvidas com a educação, com o esporte, mais adultos, adolescentes na universidade, menos nas ruas, menos voltados à violência que está ali fora, ou recrutados pelo tráfico. Essa equação é uma equação completamente absurda. O governo precisa rever isso rapidamente. É mais uma das medidas em que não vai ajudar em nada o país, muito pelo contrário. Ela tem um interesse eleitoral e politiqueiro muito grande e eu acredito que o Congresso Nacional vai rejeitá-lo. Exemplificando, é como se fosse investir mais dinheiro para a construção de cadeia, ao invés de escola ou universidade. Exatamente. Não tem sentido. Professor Rui Dornelis, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo bom trabalho. O grande trabalho está sendo realizado na questão esportiva da Universidade Regional de Blumenau. e a casa sua, quando quiser aparecer aqui para falar também de bivô, enfim, estamos aí abertos para conversar. Eu que agradeço, agradeço sempre o convite de vocês, a boa conversa, Minosso, Cláudio, o professor Natel, e ficamos à disposição quando você tiver alguma coisa relacionada à gestão esportiva. Professor Natel, muito obrigado mesmo pela presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente na 20ª edição do programa Nosso Esporte. O professor aí que nos abriu a porta está aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Minosso. Obrigado aos telespectadores da FURB TV. E a nossa universidade, fundamentalmente, se sente honrada em tê-los aqui. A nossa casa, a casa de vocês também, e do esporte blumenauense, especialmente do esporte amador blumenauense, que precisa de muito apoio. E a FURB sempre estará presente, sempre dirá sim ao esporte de Blumenau e de nossa região. Se me permitir, eu queria que os convidados dessem um palpite, e o objetivo, quem vai ganhar o Mundial? Olha, é difícil, mas eu vou fazer uma aposta. Eu acho que quem vai ganhar o Mundial ainda é a Alemanha. Olha ali. Você é um pouquinho mais positivista. Eu acho que o Brasil ainda leva essa. Minosso, e você que agora que estigou aí... Olha, como brasileiro, não podia ser diferente. Torcer, acredito, no Brasil. Mas quem vai surpreender, me parece que é a Argentina. Então tá bom, Minosso. Muito obrigado, Marcos. Olha, eu vou ficar com Portugal. Eu vou ficar com Portugal. Eu acho que Portugal, Cristiano Ronaldo, jogando o que ele está jogando, comprometido, do jeito que ele está comprometido, e praticamente será o último Mundial dele. E ele tem essa necessidade de provar que ele... E ele não vai querer ficar sem o título Mundial. Ele talvez seja o melhor do mundo. Agora o Tico já está dando uma dica lá. A Espanha é forte também. Valeu, então. Minosso, obrigado pela presença. E olha, o nosso esporte é a reprise e você poderá ver na próxima quinta-feira também às oito e meia da noite ou então pela internet e nas redes sociais. No Facebook também, a furbitv.nossoesporte. E professor, o Rui já sabe, o Minosso está aqui toda semana, a gente sempre encerra o programa com uma música para encerrar em alto astral. E a gente escolheu hoje uma música, já que estamos falando de futebol, Copa do Mundo, do Skank. Futebol. Um abraço. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Alô, Maracanã, Brasil! Alô, Maracanã, Brasil! Eu quero morrer pelo meu time Se ele perder em dor imensa o crime Posso chorar se ele não...